Prato da Casa Ok, sou José Alves de Dianorte e hoje vamos preparar um Bluefin Tuna Steak e vamos acompanhar com espargos e com uma cenoura bebê. Já tenho água a ferver para os vegetais, para os vegetais, vamos cascar a cenoura. Isto é um prato rápido e fácil de fazer. Uma cenoura a cozinhar, vamos cascar também o espargo, tirar esta parte mais dura a pele. Vamos cozinhá-los cerca de dois minutos e depois vamos salteá-los. Vamos temperar já o atum. Alho moído, fresquinho. Sal grosso. Pimenta fresca moída. Isto está pronto para hipotachos. Ok, vamos tirar os vegetais que já estão cozinhados. E estamos prontos para... Cozinhar o atum. O atum é um dos nossos pratos mais procurados aqui no Vianorte. Como bem, é fresquíssimo, lindo. E é fácil de cozinhar e rápido. Vamos aquecer bem o tacho. E depois demora mais ou menos um minuto de cada lado. Vamos só esperar que o tacho fique quente. Tem que estar bem quente para ele ficar crispy. E vai ser mal passado, porque assim o atum deve ser cozinhado. Crispi por fora e mal passado por dentro. Ok, o tacho já está fumegado, já está bem quente. Vamos for um fininho de azeite. E vamos começar então a fazer o seer do atum. Eu, no restaurante, gosto de servir o atum medium rare. Se não fica muito... Há pessoas que gostam dele mais médio ou bem passado, mas o melhor ponto do atum é o medium rare. Deixa só mais um fininho de azeite. E portanto, vamos temperar aqui os vegetais. Sal e pimenta. E os vegetais que vamos servir com o atum. Bem, ele está a crispy já deste lado. Demora mais ou menos um minuto e meio, dois minutos de cada lado. Entretanto, enquanto espero, vou fazer o relish, que é um molho que eu vou servir com o atum. Dá uma semelinha. Não precisa ser muito picada. Picar o pimentozinho também. Vamos selar o atum de todos os lados. Picar uma azeitona preta também. Pode ser preta, pode ser verde. Pode ser as duas até. Uma mistura de clentos e salsa. Vamos dar mais uma voltinha ao atum. Azeite. Vinagre de frutos vermelhos. Sal. Vamos deixar bem no suído. Mais um vinho de azeite. Temos o molho para o atum feito. Como é, é uma coisa rápida de fazer e fácil. Toda a gente pode fazer em casa. E o atum está pronto. Está como deve ser servido. Rare. Agora vamos só passar os vegetais aqui no azeite. Com o azeite e com o alho. Aqui o prato. E vamos empratar. Está pronto. O atum também está pronto. Um bem medium rare. Lindo. Vamos adicionar um molho. Bastante molho. Eu gosto deste tomate. E vamos decorá-lo. Umas ervinhas frescas. Este é o produto final. O pancielho e a lafintuna. Se não o conseguirem fazer em casa, venham cá ao Via Norte. Eu espero que há por vocês. Tchau. Tchau, tchau.